Agora chegou a parte divertida, vamos organizar esse guarda-roupa de uma vez por todas. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Nessa série eu dou dicas que a Marie Kondo dá nesse livro aqui. O armário, na grande maioria das vezes, ou tá desorganizado ou ele fica desorganizado com o passar do tempo. E tem dois motivos pra isso acontecer. O primeiro é que ele pode estar muito cheio, porque as pessoas têm a mania de guardar mais roupas do que precisam. E o segundo motivo é a falta de informação. As pessoas nem sempre sabem organizar as roupas penduradas em cabide. E a regra básica é pendurar as roupas da mesma categoria, lado a lado, dividido por seção. Chegamos nos cabides. No vídeo anterior, quem não viu, ó, clica aqui e assiste. Que a gente falou de gaveta, de prateleira, agora a gente vai falar de cabide. E não é que tem um segredo pra manter esses cabides arrumados? Eu admito que eu não usava essa técnica, eu aprendi no livro com a Marie Kondo. E eu usei agora nessa última arrumação do guarda-roupa. E, ó, só passaram 24 horas, eu ainda não sei, porque eu não tirei e coloquei tantas roupas. Mas eu tô com esperança de que vai dar tudo certo. Funciona assim. A gente vai desenhar uma seta. Sim, uma seta. Seta. Essa seta é by Diego. Então não reclame que tá bonito. Então vai ser o seguinte, você não precisa necessariamente desenhar uma seta no seu guarda-roupa. Você pode fazer isso com o dedo no ar, assim. Vamos usar a seta pra que você entenda. Você vai colocar uma seta na horizontal e vai apontar a seta para a sua direita. No caso que vocês estão assistindo o vídeo, mas essa é a minha direita, essa é a minha esquerda. Aí na sua casa você vai fazer isso. Você vai colocar no seu guarda-roupa e fazer a seta apontar pra direita. E aí você vai pendurando as roupas mais pesadas pra esquerda e as mais leves pra direita. Então assim, na extrema esquerda vai ter os casacos bem pesados, os vestidos mais longos, tudo mais pesado, intenso. E aí você vai descendo e deixando mais leve até chegar na direita. Na direita vai ter só aqueles vestidos levinhos de verão e gostosinhos. Ou seja, peças mais escuras e pesadas, extrema esquerda. Peças mais leves e coloridas, extrema direita. E aí no meio você vai mesclando isso aí. Tá, Daphne, mas me dá exemplo. Ok, direita você vai usar vestidos mais curtos, vestidos mais claros, vestidos mais leves. Aqueles que normalmente a gente usa quando tá calor. E na esquerda vai ter mais coisas. Casaco pesado, casaco escuro, vestido de frio, blusas de frio. E aí essa regra tem que ser aplicada pra cada uma das categorias. Eu dei o exemplo aqui de casacos e vestidos. Qualquer categoria que você for aplicar e for pendurar um cabide, lembre que extrema esquerda é mais pesado, mais escuro. E às vezes, se você vai pendurar alguma coisa que é da mesma estação, pensa por couro, que é mais escuro, mais denso, pra esquerda. E o que é mais leve, mais claro, pra direita. Sempre assim. E aí depois você me conta como é que ficou seu guarda-roupa e se isso funcionou. Eu quero que vocês voltem aqui uns meses depois, né, que a gente fica põe e tira, põe e tira. Eu quero ver se vocês conseguiram manter essa regra. Porque na hora que você lava e vai colocar de novo, continua respeitando essa regra. Então se você quiser continuar assistindo os vídeos da série da Marie Kondo, é só clicar aqui, dá seu joinha, comenta aqui o que você achou do vídeo, o que você tá achando dessa série sobre a organização de roupas. Estamos no quarto vídeo, serão seis. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!